Música Ficou a bola, concentração, partiu o Gabriel, vem o cruzamento, desvio! Gol! Isso desviou no zagueirão, acabou desviando no Léo Oliveira E a bola enganou completamente o Marcelo Cruz Para fazer o primeiro gol da partida Murilo, descola o cruzamento, olha o gol pintando Defesa, essa bola voltou Bate e rebate Gol! E a do Paraná, Fabinho! E o cruzamento pelo lado direito mais uma vez Fabinho chegou para conferir no momento que não tinha ninguém se definido Ele concluiu com o fundo do gol Toda a sorte do mundo para o Fabinho Música 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 Música